Eu amo Paris na primavera Jantei em Paris no outono Muito bom, Sierra, continue! É a cidade do amor no verão Mas agora é só chateação Hoje partiu meu coração Mas sigou, cuspiu longe, pisoteou Jogou no esgoto, xingou e depois ele riu Ui, amigas, não confiem no garoto Ui, amigas, pois te jogam no esgoto Ui, amigas, eles vão Partir seus corações, cuspir, mastigar Fizotear, jogar, esgoto, xingar E depois eles vão rir Espera, Sierra! Ui, Dona Mi, você vai conseguir! Não, meu amigo, essa coisa me queimou aqui Ui, amigas, ele era o meu amor O que está fazendo, Cody? Estou perguntando Ui, amigas, eu falo com certeza E se você se apaixonar por um rapaz na TV Fizer testes pra entrar no programa dele Fizer mais testes e finalmente entrar no programa E ser legal com ele Não fizer nada, nem de machuado Vai terminar em Paris Sem nenhuma esperança E o rapaz nem vai te convidar para sair Ela só quer ser convidada pra sair, Cody